Estação Notícias TV Olá pessoal, eu sou Jéssica Laís, sou nutricionista e em parceria com o blog Estação Notícias, nós voltamos com os vídeos de informações nutricionais para vocês. A pedidos dos leitores do blog, dos meus pacientes, do pessoal que me encontrava na rua, sempre sentindo falta dos vídeos, então nós resolvemos voltar. E hoje eu trago um tema bem polêmico para vocês, que é a respeito das dietas da moda. Muitas pessoas hoje me perguntam, me questionam sobre essas dietas que estão aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos blogs e todas essas dietas têm ganhado muita força ultimamente. Só que há um problema com essas dietas porque elas não respeitam a individualidade do paciente. O que é essa individualidade? Quando você procura um nutricionista, ele avalia, certo? Então ele vai ver as suas patologias, ele vai ver os seus hábitos, ele vai ver a sua rotina, o que você gosta de comer, o que você não gosta. E tudo isso é colocado no seu plano alimentar e levado em conta durante uma consulta nutricional. Já essas dietas que você encontra pronta em redes sociais e por aí afora, nada disso é levado em consideração. Então tudo isso é muito perigoso. Porque uma dieta que vem pronta, ela não lhe avaliou. Você sequer conhece a pessoa que fez, não é verdade? Então fica muito complicado pra você ter certeza e confiança nessas dietas. Quais são essas dietas da moda que as pessoas mais falam ultimamente? A dieta detox, que é aquela que é baseada em frutas, em sucos detox, tem as sopas também, geralmente são as dietas líquidas. Essas dietas podem até ser feitas com o respaldo de um nutricionista, por aí por um período curto, de três dias, no máximo uma semana. Mas tem pessoas que querem viver fazendo dieta detox em função de perder peso. Mas isso aí não é interessante porque aí você vai ter carências nutricionais e até problemas de saúde futuros ocasionados por essa restrição tão intensa, tão severa. Outra dieta também que tá bem na moda são as dietas da proteína. Aquela que exclui todos os alimentos e você só consome proteína. Isso também não é interessante porque nós precisamos de todos os nutrientes, de todos os alimentos. E não só de um determinado grupo. Temos também as dietas sem glúten e sem lactose, que são aquelas que excluem essas duas substâncias. Nos meus pacientes eu apenas excluo o glúten e a lactose quando eu acho necessário para pessoas intolerantes. E não com o objetivo de emagrecer, como algumas dietas por aí afora pregam e até alguns nutricionistas indicam, mas essa não é a minha conduta. E nós temos também o jejum intermitente e a dieta low carb, que são duas estratégias também que estão bem em alta, que podem também ser aplicadas sempre com respaldo de nutricionista. Nunca fazê-las sem orientação, porque elas são dietas restritas, que também não podem ser feitas por um longo período e há pessoas também que não podem fazer. Então não é porque uma garota do Instagram ou do Facebook perdeu muito peso fazendo uma determinada dieta que você também pode fazer, certo? Isso não é interessante porque você é único, certo? E você não pode se comparar, comparar o seu organismo com o de outras pessoas, tá bom? Então sempre que você tiver esse objetivo de perda de peso, de ganho de massa muscular, de adequação de hábitos, procure um profissional nutricionista. Ele é o único profissional capacitado e habilitado para estar fazendo uma dieta, para estar prescrevendo um plano alimentar individualizado, de acordo com a sua rotina, com o que você gosta de comer e tudo mais. Então sempre que você pensar em mudar a sua rotina alimentar, procure sempre um nutricionista. Não confie em dietas que vêm muito fácil, porque tudo aquilo que vem fácil também vai fácil. Você perde peso, mas depois você pode estar colocando sua saúde em risco e até ganhando esse peso novamente com muita facilidade, porque você não reeducou seus hábitos. Então reeducação alimentar sempre, dieta da moda nunca, tá bom? Essa é a dica que eu venho trazer para vocês hoje. E sobre os meus atendimentos, eu atendo todos os dias aqui no Lab Diagnóstico, das 8h às 11h da manhã. Quem quiser me procurar, pode vir aqui, estou todos os dias. Quem quiser ligar também para marcar, vai ter o meu telefone no final da postagem, pode ligar para mim, a gente marca uma consulta e tem uma conversa, um bate-papo bem saudável para eu te esclarecer as dúvidas e a gente aí sim focar no teu objetivo e você conseguir o que você tanto deseja. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus!